E aí, pessoas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Pra você que não me conhece, eu sou a Franjapa. Já vai deixando o seu like e se inscrevendo aí, beleza? O izinho na área. O izinho na área, o Super Masterchef. Por que ele está falando isso, pessoas? Porque, assim, esses dias... Esses dias nada. Porque a Franciana já tá lá de assistir essa coisa. É assim, ela assiste comida, aí só aparece vídeo de comida pra ela. É. Aí ela fica com vontade de comer. Sim. Aí alguém tem que fazer. Sim. Dessa vez sou eu. Dessa vez é o I. A Marcele fazia. Fazia, né? Agora ela foi morar no apartamento dela e me abandonou. E agora ele que vai ter que fazer pra mim. Pois é. Isso é um desafio pra mim. Muito grande. E é assim, gente. Eu não tô conseguindo comer muita carne, né? Eu vou mais pro lado da massa, né? Macarrão, 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 macarrão. Enfim. Eu vi um macarrão na internet e ele vai fazer pra mim. Certo. Eu vou explicar pra vocês. Hoje eu vou fazer um macarrão a carbonato. Ele vai bacon, queijo e vocês vão ver como eu vou preparar esse macarrão. Confesso que eu tô com um pouquinho de medo. Porque assim, o I, ele é bom em fazer churrasco. Chegou pra fazer um macarrão? Não, você nunca fez. Ele que se ofereceu, né, amor? Tem que ser, né, galera? Tem que... Ela não pode ficar se esforçando. Então, vou lá comprar os ingredientes. Já que você não pode se esforçar, fica aí. Eu vou ficar aqui. Tá? Tá. Tchau. Beijo. Beijo. E olha só quem chegou com todos os ingredientes. Isso mesmo, galera. Primeiro, vamos lá. Eu comprei dois bacon. Certo? Por quê? Porque eu vou explicar. Um é defumado. Esse é defumado. E esse é normal. Entendi. Eu vou misturar, porque esse é muito salgado. Porque eu não vou colocar muito sal no macarrão. Entendeu? Entendeu? Olha, gente, como ele é um menino inteligente. Olha, eu vou tirar, tipo, um pouco aqui do bacon defumado. E aqui é o bacon normal. Pelo que eu vi no tutorial, tem que fritar o bacon primeiro. Que isso? Esse é o queijo, mas eu prefiro o prato. A tesoura ali, amor. É que depois eu quero guardar de volta. Não, depois a gente usa os potinhos. É pra isso que serve os potinhos, entendeu? Se você me dá um pedacinho desse queijo. Não perde o apetite da comida. Você já tá almociando? Mamãe, que delícia esse urso. Ó. Frigideira. Isso aqui é importante, hein? Pra fazer o molho. Aí, ó. Ele quis trocar, gente. Mais fácil? Ah, é melhor, né? O outro não tava desgrudando. É que isso aqui é de plástico, né, gente? Tinha que ser de ferrinho. Mas nenhum dos raladores é bom. Gente, o I desistiu de ralar. Porque fica grudando tudo. Então eu falei pra ele. Pica! É pra ir no molho, ele vai derreter de qualquer jeito. Então pica. E ele vai picar. Isso é melhor que a faca. Isso. Eu tenho que provar o queijo, porque tem que ver se ele tá bom. Vocês estão vendo, né, gente? Não, porque é perda. Eu preciso de você passar a barba. Eu tô grávida! Não! Meu amor, vai ser queijo. Desafio aqui na cozinha agora, Luizinho. Ele precisa tirar três gemas do ovo. Do ovo. Meu Deus! Muito cozinheiro! É só tirar a clara. Esse dia eu tive que pedir ajuda pra fazer no vídeo. Só pra conferir. Nossa! Houve um equívoco aqui, gente. Achei uma craquinha. E agora ele tá tentando pegar. Calma! Foi, foi, foi. Agora um ovo inteiro normal. Eu vou falar uma coisa pra vocês. As coisas acontecem diferente do que a gente pensa. Mas tem que improvisar. É isso. Ele vai pôr a água pra ferver, né? Sim. Por causa do macarrão. Salzinho. Então, eu não vou pôr muito sal, porque, tipo, já vai ter o bacon defumado, sabe? Eu acho que... Não pode ficar salgado. Acho que tá bom isso aqui. E eu não gosto de comida salgada. Né? Uhum. Sobrou um pouquinho do queijo e não vai o quê? O meu queijo. Deu. Acho que o queijo é muito beleza. Muito bom. Só não comer muito, então depois não vai comer o macarrão. Quero ver o começo, hein. E chegou o momento dele colocar o macarrão porque ferveu. Então. Então. Como que tá metade do sangueiro com o macarrão? Vou pegar a tarta. Ah, pega a tarta. Não precisa ser metade, metade, metade. Aqui eu acho que é. Lembrando que a gente, a nossa frigideira é bem pequena, né? Muito Masterchef. Vai colocar ali, ó. E vai. Ah, que chique, mano. Só tô preocupado também que não vai tempero, né? Tipo, alho. Não. Não, mas vai ficar bom. Vai ficar bom porque, como você disse, o bacon já tem um gostinho salgadinho. O queijo também e o ovo também. Tira a mão de mão, tá bom? Tirei. Chegou o grande momento. O bacon não precisa de nada. Não. Tem óleo. Aqui já tem a gordura dele. Ficou pronto o bacon? Pronto. Que bom. Ó o bacon. Ui, que delícia. Por isso a mistura, entendeu? Uh-huh. Agora, galera, eu vou separar a água com o tempero e tudo. Faz parte. Pronto, galera? O macarrão. Está pronto? Está cozido. Uh-huh. Aí, eu, né? Jogo um pouquinho de água gelada nele. Pra dar um... Tcharam. Entendeu? Oh, meu Deus. Ah, vai ficar pequeno. Agora é o momento final. Sem... Or... Or, or, or. Foi pouco queijo, hein? Não foi, não. A aguinha que ele separou. Meu Deus. É até um pecado isso. Agora é só harmonizar tudo. Bonito tá, hein? Misericórdia. O senhor fala que eu quero fazer uma coisa ainda. O quê? Não tá na receita. Acho que eu quero pôr a manteiga. Mas se bem que tá derretendo o queijo, né? É, eu acho que não. Precisamos. Nossa, mas tá muito lindo esse macarrão, pelo amor de Deus. Tá lindo, hein? Tá lindão. Baixei o fogo. Acho que é bom desligar, gente. Tá bom. É isso. Senhor do céu. Chegou a hora de experimentar, hein? Deu na água na boca. Dá um beiquinho aqui, ó. Ai, estamos dando água na boca. Melhor macarrão que eu tô comendo na vida. Mentira. Tijubro. Ah, lascou. Tá muito bom. Não sei se eu fico feliz ou triste. Galera, eu acho que eu não tô tão feliz assim, não. Porque ela ia falar, é aquele macarrão lá, hein? É aquele macarrão. E eu acertei o ponto, né? Ainda bem que eu não deixei mais o macarrão, porque ele cozinha mais um pouco. Muito bom. E o bacon misturado, eu acho, defumado com o outro. Foi o toque especial. Esse aí não tava na receita. Quer um pouquinho daqui ou só pegar no seu? Vou provar aqui, já. Nossa! Bom, né? Muito bom. Vou comer. O uizinho, ó. Esquentou uma costelinha que tinha ali. Olha o pouco ainda. Não irei mais comer fora. Descobri que eu sei fazer alguma coisa. Além do churrasco. E eu vou ali pegar mais um pouquinho, porque o meu já foi, ó. Segunda vez já. Aham. Tá muito bom. Alguns momentos depois. Jesus. Comi, hein? Comi tudo de novo. Nem fala. Ai, como é bom, gente, matar a vontade. Vocês não têm noção o quanto é bom. É isso, gente. O buchinho tá cheio, o desejo matado. Misericórdia. Nossa! O desejo é realizado, né? Não é certo, não. Tá cheio matado, o desejo é o rio. Boa! É isso, vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like se você gostou desse vídeo. Fala, Fran, fala pro Icozinha Mais. Que eu gravo. As pessoas... Não precisa falar. Pode gostar do vídeo, mas não precisa falar isso aí, não. Precisa. Precisa, né, gente? Pra ele fazer mais comidinha pra mim. Um super beijo da Franzinha. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.